Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós, conversando sobre a mediunidade. E hoje vamos começar o capítulo primeiro, a primeira parte do livro No Invisível, em que Leão Denis fala o espiritismo experimental, as leis. O que é espiritismo experimental, gente? São os fenômenos que ocorrem, é o trato com a mediunidade, é o trato com o mundo espiritual, o chamado mundo invisível. Aliás, eu costumo falar que através da mediunidade o mundo invisível se torna visível, não é? Essa forma patente que a gente necessita aprender. Então, no primeiro capítulo, ele fala da ciência espírita. E ele vem dizendo assim, A medida que o homem avança a passos lentos no caminho do conhecimento, o horizonte se alarga e novas perspectivas se abrem diante dele. Sua ciência é limitada, mas a natureza é sem limites. Olha, gente, é algo que às vezes nós nos pensamos. A gente não pensa no limite da ciência. E a gente não pensa no ilimitado que é a natureza. Querem ver uma coisa assim muito simples, muito prática, mas que mostra como é estreita, muitas vezes, o nosso raciocínio. Estávamos na atividade física quando alguém conversou sobre a desencarnação de uma outra pessoa, só que essa outra pessoa é atleta, é alguém, é professor mesmo de atividade física. Então, fala da desencarnação... Não, desculpa, foi a desencarnação dele, não. Foi... Aí é outra coisa. A desencarnação foi de um companheiro que é bom, era um atleta, um bom professor, tudo isso, e que veio a desencarnar da Covid. Isso foi uma questão. A outra questão é dessa outra pessoa, professora, atleta, tudo isso, e que pegou a Covid. E que pegou a Covid, e ele estava falando bem fraquinho. E a pessoa falou assim, mas, meu Deus, há 15 dias atrás ele estava correndo, estava bem. Ué, mas adoeceu. Mas ele é uma pessoa forte, é uma pessoa que cuida da saúde. Pois é, mas adoeceu. E esse outro caso, do companheiro que veio a desencarnar da Covid, ele estava vacinado. E ele desencarnou de infarto. Olha só, gente. E aí, por exemplo, ele tinha tomado as duas doses da vacina, mas existe uma outra doença. A doença que nós estamos focados nesse momento é a Covid. Mas o organismo tem, não é só a questão respiratória, né? O organismo, ele é um conjunto. Então, existem outras doenças que a gente, muitas vezes, não presta atenção. Até de uma gripe, nós podemos desencarnar. Uma complicação digestiva, uma complicação urinária, qualquer situação, uma infecção que seja feita. Mas a gente, muitas vezes, fica focado só num tema. E muitas vezes, meus amigos, nós focamos no tema da incredulidade, da falta de fé. E queremos colocar tudo dentro daquela mesma sacola, quando, na verdade, a vida possui temas ilimitados, variados, esplêndidos. Porque a natureza é sem limites. Nós caminhamos no limite do que conhecemos. E tudo aquilo que nós desconhecemos. E Leandrini continua, então, ajudando o nosso pensamento. A ciência é apenas o conjunto das concepções de um século que a ciência do século seguinte ultrapassa e submerge. E vamos pensar que, nesse desenvolvimento rápido, eu não creio nem século. De repente, na década seguinte, a gente já estará, assim, com um avanço tão grande na área da saúde, na área da convivência, na área dos cuidados corporais, que a gente vai suplantar facilmente essa fase que hoje nos atordoa, que hoje faz com que nos debrucemos com estudos, cuidados, de uma forma, assim, muito cuidadosa, de uma forma muito atenciosa. Mas, daqui a pouco, isso vai se incorporar ao nosso dia a dia, ao nosso hábito de bem viver, de sermos saudáveis. Então, tudo na ciência é provisório e incompleto. E quando ele fala provisório e incompleto, meus amigos, não é de forma depreciativa, não. Graças a Deus, é assim. A curiosidade, e nós nos lembramos da palestra da querida Ana Paula no sábado passado, no Leão Deni, às 10 horas, em que ela colocou dessa bendita curiosidade humana, que leva a gente a estudar, a pesquisar, a descobrir. E até ela fala aquela questão da curiosidade de Kardec, que fez com que um livro, o nosso livro dos Espíritos, mil e tantas perguntas para a nossa instrução. Então, a curiosidade, ela leva a melhoria, essa curiosidade saudável, é claro, não é aquela curiosidade ligada à maledicência, ligada à destruição, mas essa curiosidade construtiva, que é a busca do saber, é o querer entender o porquê das coisas. Isso é altamente saudável e a chave, uma das chaves do progresso, do progresso intelectual, que com certeza, ele precede, ele antecede o progresso moral. Então, a ciência estuda as leis do movimento, as manifestações da força e da vida. Todavia, nada sabe ainda das causas das agentes, da força e do movimento em seu princípio. O problema da vida, ele escapa, e a essência das coisas permanece para ela um mistério impenetrável. É essa, é isso que leva ao sempre estudo, ao sempre, é sempre pesquisa, né? É sempre, 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 porque se quer saber essa causa das causas. o problema da vida, né? Então, escapa, escapa mesmo. Eu sempre já falei aqui de um professor querido, em que ele falava assim, a gente consegue até promover muita coisa em laboratório, mas a vida, a vida escapa. A vida escapa, velho, querido, amado, estudioso professor. E continua Leandrinha a nos falar, apesar das negações obstinadas e a cegueira de certos sábios, a cada dia suas visões se encontram desmentidas sobre algum ponto. É o que acontece com os representantes das escolas materialistas e positivistas. O estudo e a observação dos fenômenos psíquicos vem perturbar sua teoria sobre a natureza e o destino dos seres. E aí vamos parar um pouquinho para ver o que é materialismo e o que é positivismo, meus irmãos. No dicionário de filosofia espírita do professor Lamartine Palani Jr., ele fala assim, materialismo, tipo de filosofia de vida na qual todos os objetivos estão voltados para os gozos e bens materiais. Até mesmo uma religião que prega a divindade e a espiritualidade pode ser considerada materialista se os seus movimentos vidam o poder temporal e o acúmulo de bens materiais. Então, o materialismo é isso, é achar que os objetivos e todos os o sentido da vida estão voltados para a alegria, para a sensualidade, para o gozo dos bens materiais. E vamos olhar então agora o que é o positivismo, que é uma outra questão que o nosso León Denis cita aqui. Então, ele fala aqui, eu vou aproveitar sempre essas definições belas para a gente entender. No positivismo, então, temos Augusto Conte, que foi o criador dessa teoria, e ele coloca a existência de uma marcha contínua e progressiva, que a humanidade tende a progredir constantemente. Então, o progresso é uma constatação histórica que deve ser sempre reforçado de acordo com essa ideia. Então, o León Denis fala aqui que, na verdade, tem as negações obstinadas de certos fatos. Cepo sabe. E aí, quando eu olho, eu coloco tudo sobre o ponto de vista material, inclusive desse progresso material, isso é desmentido pela própria vivência, pelo próprio progresso humano. Então, ele coloca, o estudo e observação dos fenômenos psíquicos vem perturbar sua teoria sobre a natureza e o destino dos seres. Se eu olho a evolução só no sentido da espécie humana, do corpo material, eu vou ver espíritos que, através da mediunidade, eles vão mostrar uma inteligência, um entendimento, um conhecimento que vai além do que chegou o mais inteligente dos homens. E aí, como é que vai se explicar isso? E ele continua a nos falar, León Denis, a alma humana não é, como afirmavam, uma resultante do organismo, dissipando-se com ele. é uma causa que preexiste e sobrevive ao corpo. A experiência nos demonstra a cada dia que a alma é provida de uma forma fluídica, de um organismo íntimo e sutil, do qual ela é inseparável. Esse organismo imponderável, que tem seus sentidos próprios, distinto dos sentidos corporais, é único em ação quando ela exerce seus poderes superiores. e aí eu vou colocar até, me perdoem os amiguinhos, como poderes superiores até a hora do sono. Durante o sono, a gente não tem sentidos mais aguçados que quando a gente volta para o corpo físico, ele fala assim, peraí, mas eu vi, mas eu vi melhor. Eu ouvi, mas eu tive uma percepção muito mais nítida. E até quando estamos acordados, não é comum se falar assim, tem um sexto sentido, me avisando o quê? Devo fazer ou não fazer isso, aquilo, aquilo outro, não é? Então, isso é além do nosso sentido físico, do nosso organismo físico, principalmente no momento dos poderes superiores. E quando eu falo poderes superiores, gente, é mesmo sendo espírito imperfeito, nós poderemos ter atitudes e resoluções superiores, que estão em perfeita concordância com a lei de Deus. E nessa hora, a alegria que se sente, a emoção superior que se sente, não tem qualificativo, nem na linguagem humana, porque muitas vezes, muitas vezes não, na verdade, a linguagem humana, ela vem nomear coisas conhecidas, e quase sempre, eu coloco como conhecida a minha vivência material, não é? Então, ele vai dizendo, então, graças a esses sentidos, né, espirituais, psíquicos, a alma pode, durante a vida e durante o sono, libertar-se do envoltório físico, penetrar a matéria, transpor o espaço, perceber as realidades do mundo invisível. dessa forma fluídica, se destaca radiações, eflúvios, que podem se exteriorizar em camadas concêntricas ao corpo humano, é o que se chama de aura. É, de Rochard, no livro Esteriorização da Sensibilidade, ele fala um tanto sobre isso, e até, em certos casos, condensar-se em graus diversos e se materializar a ponto de impressionar placas fotográficas e aparelhos gravadores. Então, temos fenômeno de voz direta sendo gravada através da transcomunicação instrumental, há grupos de companheiros que se dedicam a essa área específica da pesquisa. Quando a gente vê aquela obra, o trabalho dos mortos, do doutor Nogueira de Faria, ele traz a experiência da médium Ana Prado lá no Pará, e ali a gente tem fotos de espíritos que se materializaram. Temos Peixotinho, também aqui no Rio de Janeiro, com material muito bonito, muito importante, sobre essa posição em que os invisíveis, os espíritos, se materializam, se fazem presente, até com constatação. Nós temos, assim, no caso de Ana Prado e até de Peixotinho, impressões digitais que são gravadas numa placa e logo após são analisadas e se tem a certeza de que são aqueles amigos desencarnados, é daquele amigo desencarnado, tal qual como ele se identificou. Bem, amigos, estamos pela Rádio Rio de Janeiro no programa Conversando sobre a Mediunidade e estamos estudando no capítulo primeiro da obra No Invisível de Leão Deni que fala sobre a ciência espírita. E continua Leão Deni a nos falar. A ação de uma alma sobre uma outra à distância é estabelecida através dos fenômenos telepáticos e magnéticos, a transmissão do pensamento, a exteriorização dos sentidos e das faculdades. E aí a gente pode colocar a atuação de uma alma sobre a outra à distância. Como esse fenômeno, meus amigos, ocorre, chamar telepatia, na nossa vida comum. Quero falar com alguém e daqui a pouco esse alguém entra em contato comigo e estava querendo falar com você agora mesmo. Aquelas questões de amizades, de criaturas que têm uma afinidade, seja por viverem as mesmas dificuldades ou facilidade, seja por outras questões pessoais, e muitas vezes a criatura não fala algo, mas o outro sabe que aquela é a necessidade. E vão, e muitas vezes atendem aquela necessidade sem a contingência da comunicação verbal, independente da comunicação verbal. Então, é uma alma atuando sobre a outra e isso pode ocorrer entre encarnados, entre desencarnados ou entre encarnados e desencarnados. Então, essa ação é estabelecida através de fenômenos telepáticos e magnéticos, a transmissão do pensamento, a exteriorização dos sentidos e das faculdades. as vibrações do pensamento podem se propagar no espaço, como a luz e o som, e impressionar um outro organismo fluídico em afinidade com o do manifestante. As ondas psíquicas se propagam ao longe e vão despertar no envoltório do sensitivo, impressões de natureza variada, segundo o seu estado dinâmico, visões, vozes ou movimentos. Então, vai depender de que a captação das ondas psíquicas. Primeiro, da minha própria possibilidade de captação, do meu próprio aparelho receptor, vamos dizer assim. E aí, naquele momento, quem é mais adequado, mais propício a ver, vai ver, quem é mais propício ao vivo, a ouvir, aqueles que têm fluido físico mais intenso, que são hábeis para a produção de fenômenos físicos, vão ter movimentos no ambiente, movimentos dos objetos, movimento mesmo no ambiente, no próprio ar, na própria atmosfera, então, vai haver, e qual é a, por que a gente está aprendendo isso? Para identificarmos esta ação de um espírito sobre o outro e sobre o ambiente. Meus amigos, muitas vezes, estamos bem e daqui a pouco pode vir um ar, uma onda de um sentimento totalmente contrário àquele nosso momento afetivo, espiritual. Uma tristeza, um desânimo, um cansaço, uma vontade de fazer algo que a gente, que não é mais do nosso repertório, porque a gente já aprendeu que não é assim. Vamos prestar atenção? Quem está naquele ambiente que nós estamos? Muitas vezes, ah, mas a pessoa encarnada não está nem falando nada, mas o fato da criatura não estar falando não quer dizer que a criatura esteja inativa. ela estará produzindo pensamentos e nessa produção de pensamento ela poderá ela mesma, e aí é a questão anímica, ou poderá, através do seu magnetismo, estar atraindo outras criaturas para causar aquele ambiente diferenciado. e nós, então, muitas vezes por estarmos com espaço, com espaço no nosso íntimo, com espaço em nossas mentes, a gente acaba absorvendo aquele conteúdo que nem sempre é bom, mas tem também aquela outra situação. Estamos tranquilos ou intranquilos, tanto faz, e daqui a pouco vem uma paz, vem uma alegria, vem um contentamento íntimo, vem uma leveza que a gente olha para o lado e fala assim, meu Deus, o que é isso? E muitas vezes é o contrário de tudo aquilo que nós pensamos, de tudo que nós percebemos. O que é isso? É essa ação de alma sobre outra alma. Muitas vezes uma presença querida, uma presença amiga nosso próprio espírito protetor querendo nos ajudar, dando uma prova dessa possibilidade de ajuda e a partir daí a gente acaba ficando muito bem, né? Ficando muito bem. E aí ele fala, né? Que é, é às vezes a própria alma durante o sono deixa seu envoltório material e sobre a sua forma fluídica aparece a distância. e aí a gente sabe que várias aparições foram vistas por várias pessoas ao mesmo tempo, né? Outras exerceram uma ação sobre a matéria, abriram portas, deslocaram objetos, deixaram traços da sua passagem. Outras até impressionaram animais, né? A gente sabe do animal, ainda mais o animal doméstico, ele dá uma nota da presença e eu permito dividir com os companheiros aqui, certa feita, estávamos nós num momento de oração e daqui a pouco o Pingo, que era o cachorro do Gustavo, ele levanta a orelhinha exatamente conforme ele fazia quando o Gustavo estava perto e o Gustavo era meu filho que já estava desencarnado. E foi muito interessante que quando acabou o culto chegou uma pessoa, uma companheira que vinha aqui para a nossa casa e falou assim, interessante, eu vim no caminho pensando no Gustavo e aí até pensei assim, ah, deixa eu atrasar um pouquinho que ele já esteve e está no meio do culto deles e aí eu não quero interromper o culto. Olha só, gente, será que é coincidência? Olha como é que as coisas se encontraram, né? Então, são essas situações, ele vai falando das aparições de moribundos, são aquelas pessoas doentes que muitas vezes são vistas. E por que é que elas são vistas, gente? Porque o estado de dificuldade orgânica, de fragilidade orgânica, faz, né, com que a criatura possa se desligar de uma forma mais, é, mais fácil, né, com uma facilidade maior do sono do corpo físico, porque naquele momento, é, os laços que prendem o espírito ao corpo se tornam frágeis pela própria debilidade, pela falta de saúde do corpo físico. E aí a criatura aparece, porque muitas vezes na doença, a pessoa tem saudade de alguém, quer dar um recado a alguém, e temos casos até em que a outra pessoa estava dormindo e falava assim, interessante, sei que o fulano, e o fulano me falava isso assim, 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 mas ele não está no hospital. E aí presta atenção, gente, muitas vezes é um recado, é algo que está preocupando aquele coração, aquele espírito, e que a gente pode até ajudar tomando as providências para que o outro tenha uma desencarnação mais branda, mais amena, com um pouquinho mais de paz. Vamos prestar atenção a esses aspectos que não são aspectos tolos, mas são aspectos importantes da exteriorização do ser, como a gente também. A gente pode, mesmo se está moribundo, sair do corpo e fazer alguma coisa. Agora a gente tem que olhar muito o que eu vou fazer e com que intenção. é para manipular a vontade do outro, é para assustar o outro, e é nesse capítulo que a prece ela vai ter uma importância fundamental. O desejo do bem, o desejo do bem, que eu não use das minhas faculdades psíquicas para prejudicar a ninguém, que eu possa sempre que possível ser útil ao bem, que eu possa ajudar, que eu possa vibrar no bem. Hoje mesmo temos um amigo muito querido que vai estar submetido a uma cirurgia. Então é uma cirurgia séria, mas eu estou vibrando no bem, estamos vibrando no bem. Ele há de ser amparado, ele está muito feliz, está se sentindo muito esperançoso, ele vai ser amparado, ele vai estar bem. Isso é mandar uma vibração melhor para o outro. Podemos fazer isso? Sim, gente, sempre. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.